Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui um baião de dois e aqui já cortei o bacon e também a calabresa e vou colocar agora no fogo para fritar, tá bom? Olha pessoal, eu estou fritando o bacon aqui e a calabresa separado, até porque a panela era pequena lá, então no fogo é duro, eu coloquei separado para fritar, cada um tem um tempo para fritar, deixa fritar, deixa no fogo mínimo aqui, para fritar bem, tá bom? Deixa no fogo mínimo e é isso aí, e vou adiantando agora também o arroz, eu já vou colocar ele para cozinhar, porque o baião de dois vai arroz junto. Olha, aqui eu coloquei duas xícaras de arroz, mas não é uma xícara assim cheia demais não, exagerado não, tá bom? Então, aqui agora eu vou colocar a água, né? Deixar ele aqui, aborrado. Olha, já está quase pronto, né? Aqui, olha, aqui vocês estão vendo o feijão fradinho, tá bom? Esse feijão aqui é sem caldo, tá? Que a gente usa para fazer esse baião, ele não pode ter o caldo. Porém, a hora de ferver ele, você tem que contar, geralmente entre 4 a 5 minutos, que ele cozinha rápido. Ele é bem molinho para cozinhar, pelo menos esse aqui que eu estou, né? E esse aqui até passou um pouco da hora, ele já estava querendo desmanchar. Ele tem que ficar inteirinho, tá bom? Deixa ele inteirinho, por isso, tem que contar, é igual eu falei. Não deixa muito tempo não na panela, uns 4 a 5 minutos, você já desliga o fogo e veja. Olha, aqui eu já vou fritar também, gente, a cebola e o alho, o pimentão, que já está cortadinho. E aqui, mais ou menos, umas duas colheres de azeitona junto. Aqui, a gente só coloca no fogo para dar um sustinho nele, tá bom? Bem pouquinho. Mais ou menos, uns dois minutinhos pode ser, só para dar um sustinho nele, tá? Vou acrescentar um pouquinho de sal aqui. Agora tá bom, gente. Agora eu venho com o tomate também. E já vou desligar o fogo, tá? O tomate, para ele não cozinhar mesmo, é para deixar ele só assim mesmo, tá? Vou deixar assim, esperar o tempo agora do arroz, que está quase pronto, para a gente acabar de montar. Olha lá, pessoal, o arroz ainda está no fogo, deixa o arroz cozinhar o tempo dele. Você tem que dar sempre uma olhada no arroz, se tiver precisando um pouquinho mais de água, acrescentar um pouquinho de água para poder cozinhar, tá bom? Pronto, pessoal, tá aqui os ingredientes, tá bom? E agora, chegou a hora da montagem. O arroz está bem aqui, cozidinho, tá bom? Então, primeiro eu vou colocando, tá? A calabresa e o bacon, aqui no arroz, vai separando, vai mexendo. Depois você vem com este outro aqui, né? E foi aquecido só um pouco, o tomate, o pimentão, o alho e a cebola picadinha e um pouquinho de azeitona que eu coloquei aqui também. Agora, por último vai, tá bom? O feijão pradinho, tá bom? Tá bom? Pronto, agora a gente tem que mexer bem também. Este é o baião, tá bom, gente? Desse jeito. Mas também você pode fazer baião também com a carne de sol, entendeu? Se quiser também colocar. Aqui eu não vou colocar, tem uns que gostam de colocar o queijo tipo mussarela para dar aquela derretida, né? Mas aqui eu não vou colocar, ele vai ser assim. E pronto. Aqui está pronto para servir, para você colocar no teu prato e servir com outras misturas, tá bom? Uma alface, um tomate. E é isso aí, pessoal. Olha, pessoal, esse feijão é o branquinho, tá bom? Porém, também, com aquele outro feijão que usa para fazer o feijão tropeiro, né? Que é aquele marronzinho, também super combina para fazer o baião, tá bom? Porque ele também fica bom para fazer. E ele dá uma corzinha a mais por ser o feijão marrom. Então, entenderam? Mas assim super dá certo, porque ele combina bem para comer. E assim, tanto você pode comer ele assim, sem acompanhamento ou com acompanhamento, como eu disse, né? Se quiser agregar aí uma alface, um tomatinho, uma saladinha e outras coisas. Mas ele é somente assim, é uma ótima pedida para um almoço, tá bom? Então, aí também acompanha aí, se quiser acrescentar o churrasquinho e muito mais, ok? E é isso aí, pessoal, tá? Ficou gostoso. Ficou gostoso.